Aham, a PC16, CH, pode acreditar Vish, 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 vish Muita treta, vish, muita treta Vish, muita treta, vish, muita treta É muita treta, viver num lugar onde ninguém te respeita Onde a polícia rola e deita em cima dos humildes Ela espanca uma padecida de onde bem Ela pega o menor e joga ele na febem É muita treta, o presidente, traidor que a gente tem Que se vendeu ao opressor por um baixo preço Traidor que deixa o inimigo levar a riqueza do seu próprio berço Graças a ele o gringo vem aqui e monta empresa Escraviza mão de obra, meu povo fica com o pior, fica com as sobras É muita treta, vira paz cada vez mais distante Ouvir tiros e saber que são meus manos se afogando no próprio sangue Vish, muita treta Vish, muita treta É muita treta Vish, muita treta Vish, muita treta É muita treta É muita treta, ver educação restrita Os mano morrendo na fita Então por isso reflita Insista, por melhores condições Pro seu povo e pra você Para isso é necessário um correto procedente Que adianta Pousar de arma na mão, vender droga Pros irmãos que estão morrendo pelas ruas ou dentro da prisão É muita treta, ver certos mano subirem no palco Para falar de consciência e de luta E nos bastidores traem suas mulheres e filhos com prostituta Traem nosso povo, mentindo de novo Se mendeiro pelo dinheiro, se mendeiro pela fama Pela grana, mas alerto A Deus não se engana Por isso não meto mais de ladrão Não pago de otário com arma na mão Não vendo ilusão pros meus irmãos Mas pego a revolução De forma não violenta Infelizmente querer paz É muita treta Muita treta Muita treta É muita treta Muita treta Muita treta É muita treta É muita treta A farta da comemoração Dos 500 anos de enganação 500 anos de exploração Mentira e desigualdade O que o branco português fez com o meu povo Foi cruel e covarde Os índios morreram E os pretos que não estão nas celas Estão nas favelas Meu verso tem poder É o arrastão do gueto Que bota playboy pra correr O governo promove o racismo E a segregação Mas cedo ou tarde o poder Voltará pra nossa mão Pois na bíblia Tem essa frase escrita Bem-aventurados aqueles Que tem sede de injustiça Sejam eles Brancos ou pretos Pois serão recompensados Por Deus serão satisfeitos E só pra complementar Eu vou terminar Dizendo que é muita treta O pacto que o governo fez com o capeta Norte-americano Que instalou uma indústria Que mata milhões por ano Eu me refiro ao álcool Me refiro a nicotina Destruição dos meus manos Destruição das mina Eu vou dizer e você pode acreditar A maior treta de todas Vai ser quando Jesus Cristo voltar Muita treta Muita treta Muita treta É muita treta Muita treta Muita treta De cá quem fala Pregador Lu Respeito e amor Fora a banca Consciência humana D-R-R-W-D Chega Muita treta É o sangue que corre No meio Da favela Troca de tiro Corpo no chão Cartucho De escopeta Droga que mata meu povo Polícia Que sobe o morro Moleque desaparece da área Depois encontrado Um outro outro irmão Sem perdão Executado Acerto de contra inimigo Traidor com ambição Te jogando na lama Muita treta É a mãe que passa Fome agoniada Pro seu filho Viver o poder Que passa por cima Sem se importar Que você é o presídio Lotado Já não cabe mais Ninguém nos raios Vítima da podridão Sistema Mercenário O seu que não se realiza Poder Matando vida Controle e população Criação de homicidas O compasso Seduz Peço o pai Chama a luz O meu caminho É guiado por CH E um homem chamado Jesus É muita treta Mano É muita treta Muita treta Mano Bicho é muita treta É muita treta Mano É muita treta Muita treta Mano Bicho é muita treta Bicho Muita treta Bicho Muita treta É muita treta Bicho Apocalipse 16 Consígio humana Sona Leste Sona Sul Brasil Muita treta Bicho Bicho Muita treta Bicho Muita treta É muita treta